Nascemos 100% digital. Viemos da necessidade de descomplicar. Nossas conexões, desde que começamos, só se multiplicam. Inovadores, quebramos todos os paradigmas do mercado ao lado do homem mais rápido do mundo. Em 2016, já estávamos com a abertura de mais de mil contas por dia e encerramos este mesmo ano com mais de 300 mil clientes. E essa conquista só foi possível porque viemos para ficar e tornar a relação dos clientes com seu banco descomplicada. Sem filas, sem papel, sem burocracia. Fácil e em um clique. Proporcionamos aos nossos clientes espetáculos incríveis, juntando arte e entretenimento. Queremos que todos possam viver experiências inesquecíveis. Afinal, é isso que importa. Utilizamos a Ana Paula Padrão, uma das jornalistas mais bem conceituadas do Brasil, para falar sobre os nossos produtos. Lançamos a campanha de portabilidade e, mais uma vez, fomos pioneiros com a portabilidade de salários 100% digital. Uma ação com Caio Castro, Thaís Fersosa e micro influenciadores intensificou a proximidade entre o digital e os nossos clientes. Somos próximos. É isso que nos torna autênticos. Ganhamos diversos prêmios pelo mundo. Temos toda a estrutura para fazer com que nossos clientes utilizem seu tempo com coisas que realmente valem a pena. Sabemos mais que ninguém como o tempo é valioso. É isso que faz de nós originais. Prazer. Somos o Banco Original.